A convite do senador Sérgio Petecão desembarcou hoje em Rio Branco a equipe do Congresso Nacional que vai enfrentar a equipe de deputados locais agora à noite no estádio Florestão. Entre as estrelas, Romário e Popó. Romário aproveitou a vinda ao estado e participou no período da tarde de uma atividade na sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Causa que abraçou desde o nascimento de sua filha com síndrome de Down. A reportagem é de Gerson Rondon. Após conceder entrevista a Alan Rick juntamente com o ex-lutador Asselino Popó Freitas, Romário que veio ao Acre a convite do senador Petecão visitou a APAI, onde uma grande multidão o aguardava. Na instituição que atende 250 alunos especiais, juntamente com diversos parlamentares, assistiu a apresentações dos alunos. E não conseguiu segurar a emoção. A coordenadora técnica ressaltou as dificuldades em manter a APAI. No início, em 1981, foi realmente muito difícil, porque o preconceito e a compreensão de todos sobre o que era uma pessoa com deficiência, que era tido como um doido, um louco, um anormal, ele era muito forte. Nós, graças a Deus, as políticas públicas hoje melhoraram o atendimento e também o respeito pelas pessoas com deficiência. E recebeu de Gladson Cameli o compromisso de alocar emenda para a compra de ônibus. Minha emenda particular para a compra do ônibus de Rio Branco, tenho certeza, dona Cecília, vai estar aqui para a APAI, se Deus quiser, a emenda vai ser colocada. Ainda emocionado com o que viu, Romário falou da importância das APAI no atendimento às pessoas especiais, como a filha de 7 anos, que tem síndrome de Down. Eu sou muito mais feliz hoje, depois que eu tive meu anjinho, do que eu era antes. Então, ser pai de uma pessoa com deficiência, ser pai de um especial, nos torna muito mais especiais. Durante o tempo em que permaneceu no local, Romário foi o centro das atenções. Todos queriam uma foto ao lado do ídolo. A visita foi encerrada com a inauguração do Laboratório de Informática. Um marco na história da APAI, disse Cecília. A preocupação dele, em razão até de ter uma filha que é especial, tem contribuído para que outras entidades, outras pessoas também possam ver a importância da instituição APAI? Ah, claro. A nível nacional, o Romário já contribuiu com a APAI de Minas, com a APAI de outros estados. A gente sensibiliza a própria presidente Dilma, no sentido de mudar essa perspectiva de atendimento à pessoa com deficiência, que a gente tem passado ultimamente por problemas muito grandes, no sentido de que o governo anterior tinha uma proposta de realmente acabar com as APAI, deixar de enviar recursos. E o Romário está abrindo mais essa perspectiva de fortalecimento das instituições. A conquista do Laboratório é fruto de uma emenda de 100 mil reais do deputado Flaviano Melo, que possibilitou a compra dos equipamentos. 19 microcomputadores, 3 notebooks, data show e câmeras digitais. Olha, para mim é uma satisfação fantástica. Eu quando venho aqui eu fico emocionado. O trabalho aqui da Cecília, dos seus auxiliares, essas crianças aqui, é um negócio maravilhoso. Então, desde que eu ganhei, eu coloco emenda. Desde que eu me tornei deputado, todo ano eu coloco emenda para cá. Teve ano, inclusive, que nós não conseguimos liberar pela burocracia do Ministério da Educação e outros ministérios, e a APAI não conseguiu cumprir as exigências. Mas nós temos conseguido liberar algumas. Para o secretário de Desenvolvimento Social, isso fortalece as ações do governo. Hoje, o governo federal, o governo do estado, tem todo esse compromisso. E é importante ver que as instituições estão se preparando cada vez mais para poder prestar o atendimento a essas pessoas que precisam tanto. Autor de propostas de mudanças na legislação de assistência continuada para pessoas especiais, Romário já entrou para a história da APAI no Acre. Além da alegria a alunos, funcionários e professores aqui da APAI, Romário também comprometeu-se em ajudar, propondo emendas parlamentares à instituição. O Bajinho fez questão de ressaltar que ainda há políticos interessados nas causas sociais. Apesar que nós, políticos, somos mais conhecidos pelo lado negativo do que do lado positivo, mas existem ainda políticos que são sérios nas suas palavras e sérios na sua luta. O deputado Fabiano aqui do Acre A1, o deputado da Perpétua que está presente também. Eu quero dizer que, enquanto existirem lá na nossa casa pessoas que lutam por causas como essa, vocês podem acreditar que a gente vai tentar sempre, da nossa forma, do melhor jeito possível, fazer um Brasil cada vez melhor, principalmente para essas pessoas. Legenda Adriana Zanotto